Que se foda, que se foda, começando o nosso décimo quinto, que é o décimo quarto? É o décimo quarto, que é o décimo quinto, entendeu? É uma coisa meio Beatles dessa vez, né? É, a V-Road com o Let It Be. Tem um cara, como que é o nome dele, que falou isso lá na... Hermes Nascimento. Hermes Nascimento. É o Hermes Nascimento, o cara do chapéu. Valeu pela criatividade. De dar uma justificativa pra nós pisar na bola. É isso aí. Valeu. Então, eu sou o Felipe Gondói, estou aqui com... Daniel Yasbeck. E hoje nós vamos falar de um álbum lançado em 1984, que é o Animalize. Quando saiu, chamava de Animalize. Animalize. Eu lembro que em 84, eu lembro com 5, apenas 5 anos de idade. E eu com 4, me lembro perfeitamente. Desculpa, você não acredita, mas... Nesse ano, saiu a Sprite. Pelo menos lá em Juiz de Fora, só chegou em 84, né? O refrigerante, Sprite. E eu chamava de Sprite também. Isso era Animalize, Sprite, entendeu? E outra, né? Eu nem sabia ler. Eram as pessoas que falavam pra mim. Então repetia, né, cara? É lógico. Então, vamos lá. Animalize. Vamos começar como a gente sempre começa, falando de quando a gente ouviu a primeira vez, como foi a experiência. Acho que é uma boa. Pode começar. Bom, o Animalize foi o segundo disco do Kiss que eu comprei e assim que saiu, cara. E foi o terceiro... Não o terceiro, mas... Assim, na verdade, o Creatures, eu acho que, assim como você, né? Naquela época, nós compramos mais ou menos na época dos shows do Kiss pra Aqui, né? Em 83 e tal. Compramos, só justificando, né? É, ganhamos, né? Enfim. Vimos em casa. Apareceu em casa. Apareceu em casa, né? Prontou em casa. Mas não dá pra dizer que nós o adquirimos assim que foi lançado, né? Mas o Licklamp, pra frente, sim. Saiu, eu fui pegando. Aí voltando ao Animalize. Então foi o segundo álbum do Kiss que eu, sei lá, comprei. Do Kiss que? Do Kiss que? Do Kiss que? Eu, né, que eu peguei assim que saiu, e eu me lembro também, eu lembro que acho que o meu irmão, por exemplo, isso foi no Mapping, cara. Eu lembro dele chegar em casa com um saquinho do Mapping na mão, um saquinho que o Mapping usava pra vender vinil na época, assim. Eu sei que ele chegou em casa, assim, ele foi, ele só me mostrou o disco e já foi colocado na coleção dele, assim, né? Pro que depois eu comecei a chorar, falei, não, não, pode, pode me dar essa bosta, né? E aí acabou indo para a minha pequena coleção, né, que então tava, tava vendo o comecinho ainda, e foi também um dos discos que eu, talvez por ser um lançamento na época e tal, cara, eu desvendei cada segundo desse disco, assim. Acho que foi a mesma coisa, né? Então, vou contar a minha, beleza? Vamos lá. Lá em 1984, né, eis que um dia o meu tio, que é seis anos mais velho, não, oito anos mais velho que eu, chegou com a novidade, ó, o disco novo do Kiss saiu. Aliás, isso é uma boa justificativa, até como é que eu conseguia saber que disco do Kiss tinha saído? Porque eu tinha esse tio, eu tenho, né, que tá até no meu Facebook ali, o Luiz Henrique Rosa Martins, quem quiser ver e perguntar, ele tá lá pra responder, pra confirmar as histórias. E eu, meu irmão, só pra deixar bem claro, meu irmão tem 15 anos a mais que eu, né, cara, então tipo, também. Então é foda, né, cara? Com certeza ele já tinha a manha de saber essas coisas. Então, e esse meu tio já tinha o quê? Os seus... Caramba, quanto que é? Cinco mais oito? Treze. Tá. Então ele com treze anos já ia nas lojas e tal, e ele falou que tinha esse disco novo do Kiss, aí ele descrevia, tá, capa, tem umas peles assim, sei o quê, aí meu pai, puf, da hora foi lá e comprou pra mim, ele sabia quanto eu gostava disso, né, quanto isso era importante pra mim. E o meu pai tinha acabado de se separar da minha mãe, meu pai é mó granhão, né, cara, meu pai já tava com a namorada nova lá, e eu lembro que a gente foi pra casa dessa namorada dele, e aí, o que que tinha, que eu lembro muito bem dessa primeira vez que eu ouvi, que a capa não tinha o Kiss na capa, né, velho, isso era uma novidade e um negócio estranho pra mim. Como que não tem a cara deles na capa, né? E eu lembro que tinha, a mulher fez um pudim de leite condensado, que eu adorava, e tinha a porra da Sprite, que era novidade, entendeu? Que até então era Sprite, né, e aí eu lembro de olhar a contra capa, achar aquilo do caralho, né, porra, tinha foguinho, não sei o quê, umas grades, os negócios, e quando eu tirei o encarte, Godoy, eu fiquei chocado em ver como que o Gene Simmons tava a cara do Dedé Santana, velho. Lembra que eu falei daquela coisa dos roqueiros que não tinham cara de roqueiro, tipo do Blue Oyster Coat e tal? O Gene era um cara desse agora, ele era muito bizarro, o cara parecia meio gordo, assim, né, com a barriga estufada, assim, com o cabelo esquisito, a cara toda suja, eita nóis, hein? E a gente não sabia que era uma peruca ainda, né, cara? Não sabia, não tinha a menor ideia disso, né, porque foi no ano que ele fez o Runaway, né, que é aquele filme lá que ele tava com o cabelo curtinho. A gente não tinha notado, porque era... Havia algo de errado, mas a gente não sabia o que que era, exatamente. Alguma coisa está fora da ordem, né? Já dizia a CAE. Já dizia a CAE. E eu lembro de ver também a cara do Mark St. John, eu achava ele estranho, porque ele não tem a expressão do cara do Kiss, ele fica olhando com aquele olho regalado, assim, com a cara... Eu achava que ele tinha a cara de peixe, cara. E uns casacos de pele, né? Uns negócios escrotos pra caralho. E é interessante dizer também como, assim, como que as pessoas falavam desse disco na época, né? Assim, acho que quem viveu essa transição do Kiss, né, das... Fazer com máscara, fazer sem máscara e tal, se lembra da revista Metal, né, cara? Que era a nossa... Bíblia. Nossa Wikipedia. A Wikipedia da época. Tudo errado, tudo cagado, né, cara? Sim, sim. É, pra vocês terem uma ideia, quando o Dio, né, entrou em carreira solo, a revista Metal fez uma matéria sobre como era incrível que o Dio tinha uma mulher na banda agora, que era a Vivian Campbell. Isso não tem desculpa, né, cara? Foi aí que eles se entregaram mesmo, é inventado, sabe? E agora, assim, hoje em dia eu falo, né? Tinha uma foto dele, né? Tinha uma foto do Vivian Campbell. Tinha uma foto dele, cara. Tinha uma mulher horrorosa, né, velho? E hoje em dia eu falo com o pessoal da revista Metal e tal, com os contendatores, e falavam, cara... O Sérgio Martorelli. É, o Sérgio Martorelli, todos esses caras, tipo, o Daniel, não é o que é? Tinha o Daniel Martins, eu acho, não lembro o nome dele, mas... Daniel Martins sou eu, porra. É, tinha o outro Martins também. Ah, tá. E... Era... Era Niel Martins, na verdade. Ah, tá, tá certo. E eles contam, cara, que era... Era basicamente isso, era tudo inventado, né? Tipo, eles... Eles... Eles tiravam coisas do nada, porque não tinha... Não tinha... Não tinha informação na época. Mais ou menos o que a gente tá fazendo, né? A gente tá inventando... Isso, é, pode crer. E aí, assim, eu me lembro da crítica que saiu do Animal Eyes na revista mental. E não só na revista mental, mas todas as revistas, era uma coisa meio que consensual. Se todo mundo só falava do Mark Sanjonga. É, então. Isso a gente vai falar logo, logo. E uma coisa que acontecia muito, e aí eu não sei se era eu já... Se eu, pequeno, já tinha essa... Esse ouvido, né? Pra entender isso. Ou se eu ficava influenciado pelo que estavam me falando. Mas eu lembro também. Começou o disco, eu falei isso até num episódio do Asylum. Todo mundo queria saber como era o cara novo. E nesse caso, foi, assim, um choque danado. Porque o Vini Vincent, apesar de ser um guitarrista da mesma praia, de ser um cara que toca super rápido e tal, no Likirap ele tá um pouco mais contido do que a gente sabe que ele depois virou, né? Na carreira solo dele. O Mark Sanjonga não, cara. Ele toca, assim, todos os solos... Já entra fritando, né, cara? Fritando pra caralho, velho. O que não é ruim. Na época, poxa... Realmente, era uma coisa atualizada, né? Era uma coisa... Era o que o Mercado tava pedindo na época, né, cara? Era o começo da época dos Shredders, né? Dos pilotos de Fórmula 1, né? Tipo, toque rápido e seja um fodão. E eu ainda me lembro de ouvir e falar assim, cara, isso é humanamente impossível, né? Olha a velocidade que esse cara... Como é que funciona o cérebro dele, né? Hoje em dia, isso é tudo truque, né? Tudo truque de... Não truque de estúdio. Truque de guitarrista mesmo, que porra... Mas é legal pra caramba, isso é bem... É isso que interessa. E todas as críticas eram meio que universais em... Em falar que o Kiss tava alcançando outro patamar musical... Estrutural... Porque quando a gente fala hoje, Godoy, o pessoal fica assim... Ah, não, é um daqueles discos dos anos 80. Mas quando você estava nos anos 80, esse disco era assim... Ele foi muito bem aceito, né? Era outro nível. Parecia que o Kiss tinha saído do pré-primário e entrado na faculdade, sabe? Eles pularam o estágio, assim, sabe? Até porque você precisa pensar uma coisa, você que está ouvindo e não viveu a época. Quando saía um disco desse, você não sabia que depois viria um Crazy Nights, você não sabia que o Kiss ia dar essa guinada, né? Você achava que esse disco tava apontando pra uma direção nova na carreira deles, que seria cada vez mais pesado, entendeu? Hoje a gente sabe que não, que esse disco foi um momento ali, e logo depois o Kiss foi pro farofa total, entendeu? Então, por isso que eu acho que foi tão bem aceito esse disco. O pessoal ficou feliz, entendeu? Falou, caralho, o Kiss agora é pesadaço, entendeu? Porque desde a primeira música, a gente depois vai falar, mas, porra, desde a primeira música era regaço, né, velho? Pra época, caramba, pegou todo mundo desprevenido. Foi até meio que chocante, e fez o Kiss até ganhar um certo respeito de quem não tinha, né? Eu conheço muita gente que achava o Kiss até então uma piada. Eu achava o Kiss, ah, é... As pessoas, sobretudo o pessoal mais das antigas, dos anos 70, assim, vinha e enxergavam o Kiss como, talvez, hoje em dia nós enxergamos o Restart, assim. Sabe? Era uma coisa ridícula, era risível, era pra levar a sério. Sim. Aí quando começou a sair Creatures, Nick It Up, Animal Eyes, eu falei, porra, velho, o que acontece com essa banda? Foi confirmando, né? O direcionamento é esse. É pesado, tal. Eu lembro que na época do Animal Eyes também se falava muito, assim, nossa, é uma mistura dos dois discos, né? Porque o Liquid Up é a parte que não tem maquiagem, que tem um guitarrista novo e tal. E o Creatures porque é o disco mais pesado. Então o pessoal falava muito disso, que o Animal Eyes era a mistura dos dois. Não sei se você lembra disso. É. Embora não seja muito capível, mas... É, mas então, mas pra época era, velho. Hoje não é, porque hoje a gente isola as coisas, a gente acha aquelas músicas do Dini esquisitas. Mas na época não, velho, é o que tinha. E a gente não sabia que o Dini não tocou. A gente não sabia de nada disso. Sobretudo, a gente não tinha também essa noção também que nós temos agora, né? Ando pra trás já, de quem é o que escopiou em cada música. Ah, é verdade. É até uma coisa que quando o pessoal de fora discute hoje em dia o pessoal dos podcasts gringos, tipo o Three Sides, os caras sempre falam isso. Meu, na época não tinha essa... Sabe, era a música nova do Kiss, cara. Uhum. Não era... Agora você olha o Chris Bates e fala, putz, sei lá, o Kiss queria ser o bom jovem. Ah, o Kiss queria ser tal banda, sabe? E na época não dava pra ver isso, né, cara? Era só, não. Era uma banda que tava, sabe, na crista da onda, soando atual e fazendo partes até a concorrência com a minha poeira, né, cara? Sim. Enquanto as bandas dos anos 70 eram todas dinossáuricas e, sabe, e estavam capengando, eles estavam, sabe, se mantendo ainda nativa e super viáveis ainda. Uhum. Bom, então... Legal. Acho que a gente deveria falar do que aconteceu antes logo antes, né, que foi uma coisa que poderia ter sido decisiva pra até frear a banda, que foi a saída do Vini Vincent do jeito que saiu, porque o Vini Vincent deu um gás fudido na banda, sabe, você que está ouvindo pode até não gostar dele, mas é inegável, cara. Ele deu esse empurrão no Kiss, falou, ó, é pra cá. Ele mostrou pro Kiss o caminho a ser seguido, cara. Isso. Dali pra frente. Então, só que aí a gente sabe que aconteceu toda aquela coisa de que ele não é lá um bom sujeito e que... Quer dizer, essa é a versão de... que as pessoas que representam o Kiss contam, né, não dele. Ele nunca virou e falou, ah, eu sou um cara meio problemático e eu não quis. Ele põe a culpa no autoritarismo ali do Gene e do Paul, ele sabia que não ia ter lugar pra ele, que eles iam ficar empurrando ele pra trás, que iam ficar escondendo, como fizeram com o Bruce Kulik, cara. A gente vendo os vídeos dos anos 80 com o Bruce Kulik, ele tem quase que um cantinho ali, sabe? Ele é o zagueiro mesmo, velho. Não sai desse quadradinho, por favor. Isso mesmo. E o Gene e o Paul ficam lá na frente, né, tipo, se aparecendo. E assim, né, o... É um fato, né, que o... Que o Vinicius tinha altos problemas de... De personalidade, de autoestima, autoaceitação. Isso é uma coisa, assim, que várias pessoas falam, várias pessoas diferentes, que nem se conhecem, sabe? Muitas pessoas que tiveram contato com ele ao longo da vida contam isso. Tipo, o cara... Ele é meio paranoicozão mesmo, cara. Sim, sim. Até uma coisa que... É... Um amigo meu que foi no Kiss Cruise agora... Ele comentou, tinha... Tinha um cara no... Tinha um cara no... No Kiss Cruise lá que trabalhou com o Vinicius de muito tempo. Sim. Esse cara aguentou ficar com o Vinicius até o começo dos anos 90 com ele. Acho que como técnico, algo assim. Ele falou, cara, é basicamente isso. O cara tem um puta atleta fudido pra música, pra tudo, pra compor, pra cantar, inclusive. Ele canta bem, bicho. Uhum. Também. Só que ele é altamente paralógico, cara. Tipo, ele... Ele vê coisas que não existem, sabe? Ele... Mas o Waze é assim também. É, também. Ele acha que as pessoas querem passar a perna dele, mas não querem, sabe? E ele basicamente é aquela coisa que o Dine Simons fala no... Não é que tinha me closeado, que é uma frase de efeito, mas que faz sentido. Que, meu, é... O cara, sabe? O cara se enforcava quando estavam oferecendo pra ele, sabe? As chaves da cidade, assim. Uhum. Exato. E... É isso que o Winnie Vindy fez. As chaves do... É. As chaves do reino. É. As chaves do reino. Que fala o paraíso, eu acho, na legenda. É. As chaves do paraíso. E tem essas duas versões, né? Tipo, tem quem fala que o Winnie Vindy saiu, tem quem fala que ele foi despedindo. É, na verdade. É. Zerou o contrato dele, basicamente. Ele brigou com o Paul Stanley, não foi? Tipo, naquelas coisas dele ficar esticando o solo dele durante o show. Na verdade, ele saiu do Kiss duas vezes, né? Ah, é verdade. E a verdade voltou para fazer mais uma faixa da torneia. É. Ele tocou na torneia da Europa, do League It Up, que foi 83 mesmo. Que, segundo o Kiss, começou no Paraguai, né? É. Paraguai. Aí, ele já foi rejetado da banda. Só que viram que não iam conseguir achar ninguém tão rápido para acabar a torneia nos Estados Unidos. E chamaram o cara de volta, né? E tem essa coisa. Como todo mundo fala, ele nunca foi um membro do Kiss oficiamento. Porque ele nunca assinou um contrato. Porque ele não queria assinar o contrato. Ele não queria ser um empregado do Kiss. Ele queria ser um membro tão participativo quanto os outros dois, né? O que era uma coisa meio impossível. Assim, e outra, cara. A gente não tem como prever o futuro. A gente agora tem essa situação confortável que a gente sabe o que aconteceu com a carreira dele. Foi para lugar nenhum. O Vini Vincent virou também um doidão, né, cara? Um cara que enterra cachorro morto no quintal. No freezer. No freezer, na verdade. É pior ainda. Ah, é, no freezer, né? Para conservar, né? Eu bati na mulher, preso. Puta coisa feia, né, cara? Não sai de casa. Fez uns discos também bizarro. Aquele disco Euphoria. É bizarro, né, cara? Mais bizarro ainda é aquele Speedball Jam, né, cara? Aquele anime de... Tudo que tem de bizarro nesse EP, ele colocou... Nossa. Mas tudo bem. Nessa época não se sabia, então o Vini Vincent achou que tinha uma carreira próspera pela frente, né? Montou a banda dele, o Vini Vincent Invasion e tal, que é outro assunto. E aí eu quis fazer o quê? Procurar um novo cara no mesmo molde, né? Um novo Vini Vincent pra eles, né? Aí foram bater um papo com o famoso Grover Jackson. Que fazia as guitarras Jackson. As guitarras Jackson, né? E era o cara que fazia as guitarras do Randy Rhoads e tal, né? Pra quem ama aquela guitarra dele de... Aquela Fly and V de bolinha branca que todo mundo acha super legal. Ou a Fly and V do Vini Vincent, né? Que era pra ser do Randy Rhoads e... É, na verdade, é. A Fly and V do... A famosa Fly and V... Era Double V, na verdade, né? Que eram dois Vzinhos, né? Era... Essa guitarra do Vini Vincent era pra ser do Randy Rhoads, né? Que ele não conseguiu usar porque ele morreu antes. E... Aí o Pousteiro e o Dini Simons foram... Foram bater o papo com esse cara porque ele... Porque ele sabia, né? Quem eram os guitarristas quentes, né? Da cidade, assim, do... Do momento. É. E... Esse cara indicou... O Mark Norton. Isso. Ele depois virou o Parquinho São João. Um pouco mais pra frente. Deve ter sido coisa do Dini, né? De mudar o nome do cara, né? E... Quem soava tão mal? O Mark Norton, né, cara? Mas... É. Mas tem que mudar. Não se culia que o Mark Norton, né? Então... Aham. E... E... Acho que por... E... Legal que ele é um cara sem... Sem passado, basicamente, também, né, cara? Ele só dava aula, tipo, assim... Mas ele nunca teve banda nenhuma, nunca fez porra nenhuma, assim, da vida. Uhum. Ele... Ele foi do nada pro Kiss. Mas... Talvez fosse uma das... Nos... Nos prós pra banda, né, cara? O cara não tinha passado. Uhum. Só que tem aquele problema, né? Que a gente sabe... De ver as entrevistas dele... Mais recentes, tal. Há um cara que ficou perturbado, também, depois dessa história, né? Depois de tudo que aconteceu. Ele achou que ia ser uma coisa e foi outra. Ele também achou que ia ter mais espaço. Talvez ele tenha ficado muito... Esqueci a palavra agora, cara. Mas muito inflado com esse monte de elogios, com esse monte de coisa que... Olha, ele é o motivo desse disco ser tão brilhante. Então, ele esperava um outro futuro no Kiss e não rolava, né, cara? Ele era, realmente, um empregadinho, assim... Literalmente, né, cara? É. Porque os caras... A gente vai falar sobre como foi gravado, né? O disco. Coitadinho dele. Enfiaram ele num... Boca de porco lá. Vamos, vamos, vamos. Vamos seguir. Bom, e... Acho que até pode, pode... Daí, passar a preparação do álbum já, né, cara? Vamos, né? É. Então, assim, é... Basicamente, o Mark St. John ficou no Kiss o quê? Acho que uns seis meses, cara. É, né? Tipo... É. Bem pouquinho, né? Então, assim, por que... Por que coitadinho dele, né? Ele era, basicamente, um empregado, a banda. E... Nessa época, por algum motivo, né? Ou, quer dizer... O Dini tava totalmente imerso nos filmes dele nessa... O Dini é muito esquisito, né, cara? Porque, na verdade, o que parece? Que ele... Ele viu que sem maquiagem não ia ter um lugar pra ele tão fácil. Ele viu quem ia dominar a história era o Paul Stanley. Então, ele falou, velho, vou cuidar do meu lado aqui. E eu lembro muito bem de sair, na revista Metal, inclusive, falando que o Dini Simmons ia sair do Kiss. Que ele tinha uma carreira, agora, de cinema, né? Que é a impressão que ele dava. O produtor. Isso. A impressão que ele dava era essa, velho. Acabou a banda. Tipo... E era uma coisa natural de se pensar que a banda, em dia, ia acabar porque eles iam ficar velhos, né? E essa idade deles, eles estavam com 35, sei lá. Pelo menos o Dini, né? Você pensava, vai, então é natural, cara. Agora saiu do Kiss, já tirou a maquiagem mesmo e vai seguir outra onda. É, mas... Muita gente achava que o Kiss ia acabar seguindo o Soco Poe Stanley. É. Porque, na verdade, em partes foi o que foi, né? Sim, sim. Só que o Dini não larga o osso, né, cara? Ele não é... Ele não é bobo. Ele não caga nem desocupa a moita, né? É. Ele manteve lá o lugarzinho dele. Ele continuou fazendo as músicas. Ele deu um jeito de dar conta de tudo, assim. De um jeito ou de outro, ele deu conta, né? Mesmo sem participar, às vezes. Só que nessa, assim, basicamente, a banda nem se encontrou fazer o disco, né, cara? Sim. Então ficou o Dini de um lado, o Poe do outro, né? E aí que entra o Mark St. John, né? Que ele tinha que ficar o dia inteiro cruzando uma cidade de táxi, né, cara? Pra lá e pra cá. Pra ir de um estúdio pro outro, né? Tipo, olha, é. Manda um Mark pra cá que eu quero usar ele. Ele ia pra lá, eu tocava o dia inteiro e voltava. Ah, não, manda ele pra cá pro meu estúdio agora, por favor. Ele ia pegar o táxi de volta e voltava, voltava pro estúdio do outro lado da cidade. E nisso, ele falou que seguiu durante meses a fio, né, cara? É. Essa mesma rotina, que é o que ele acaba... Ele atribui a isso, né, o problema que ele veio a ter. A gente vai falar daqui a pouco disso. Sim, sim. Ele fala que foi o estresse disso aí tudo que acabou ocasionando aquela doença dele lá, né? É, aquela síndrome de Heiter. Uhum. O nome oficial da bagaça. O nome oficial da desculpa, né? Então, assim, a questão é que desde que, desde a hora da gravação em si, havia algo de errado nessa química, né, cara, entre eles, né, cara? Segundo o Dini, né, tipo, o Dini sempre fala que o Peter Piz era Tom Death, né? Cara que não consegue cantar as notas, né? Afinal. Ele fala a mesma coisa do Mark Sandjong, que ele não tinha noção nenhuma de melodia. É, porque ele é aquele cara que... É um jeito de tocar guitarra, Godoy, que funciona muito mais a parte mecânica do que cerebral. Todo o raciocínio que precisa ser feito, às vezes, fica em segundo plano. E nessas também, de tocar muito mecânico, assim, o cara não lembra do que acabou de tocar. Exatamente. Então, era isso que eles falavam. Ele fez uma parte legal pra caramba, mas quando você pedia pra ele tocar duas vezes, ele não conseguia, porque não tá o cérebro ali, tá o mecânico. Você queria repetir o que ele tocava duas vezes, então, que é um problema que você vai gravar alguma coisa, né? É lógico. Por isso que todos os solos desse disco, a gente hoje sabe, são recortes. Recortes mesmo. O Paul Stanley pegava essa parte. Isso aqui serviu. Agora faz outra. Nós temos acesso às demos agora, né? Também. Então, tipo, tem vários, por exemplo, tem Under the Gun, tem, sei lá, uns 12 takes diferentes só de... Em cada take desse, você identifica um pedacinho que foi pro final. Né? Você foi juntando tudo e tal, tipo, ah, vamos editar esse negócio e lançar assim, né? Eu postei sozinho pra fazer isso, cara. Lembrando que, é, é... Quer dizer, sozinho não, né? Assim, sozinho pra tomar decisões, mas tinha um... O americano não faz essa coisa que a gente costuma fazer aqui no Brasil, né, cara? O cara sozinho fez tudo, tudo. Ele sempre tem um assistente que é um engenheiro de som. É, eu queria dar uma mãozinha pra ele, mas em termos de quem é, quem vai dirigir esse carro, né, cara? Sim, a direção da coisa é ele. É, o Paul Stanley que... A partir de qualquer coisa iria, porque se fosse depender dos outros, cara... Eu falo isso, né, porque geralmente o que é que eles fazem? Eu já vi várias fotos do Dini atrás da mesa de som. Solta ele sozinho pra gravar no estúdio. Não sabe. Ele tem que ter um técnico, tem que ter um engenheiro, entendeu? E aí ele vai lá e fala, ó, toca assim, toca assado, vamos gravar mais uma guitarra, ou vamos colocar uma virada aqui de bateria. Isso é a produção, né? Não é o que a gente entende como produção aqui, que é um faz tudo. É como se, é o... Lá o produtor meio que manda e tem alguém que faz, né? E aquela coisa também, com o Dini ausente, outras... O Dini fez tudo que tinha que fazer e foi embora, não foi isso? É, na verdade, ele fez as partes que ele jogou, que eram úteis, mas o Paul Stanley achou que muita coisa era imprestável, né? Jogando fora as partes dele também, né? Então você tem, é... Na verdade, a parte de baixo, o Dini tocou nesse disco mesmo, é uma parte meio ínfima e tem a ver com as músicas dele, né? Aham. O resto é tudo Jean-Bouvoir. Jean-Bouvoir. O... O que é que é o... 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 Afrodescendentezão moicano. Isso. Ele mesmo. O que mais podemos falar? Teve essa história, então, do carinho indo de um estúdio pro outro, e do Paul Stanley tendo que segurar a coisa sozinho. Porém, tem aquela parte também que o Paul Stanley deve ter achado ótimo poder dar o direcionamento que ele acha mais correto, entendeu? Sem aquela coisa do Dini Simmons meio sem noção, né? De que acha que qualquer coisa vale. O Paul Stanley é mais criterioso, pelo menos nessa época ele era super, né, cara? Sim. Ao mesmo tempo em que ele começou a... A ver que talvez o Mark Sturgeon não fosse funcionar a longo prazo, né? Aham. Tanto que a gente vai ver que quando ele chamou o Bruce Kulick pra participar, ele já tava com... Como é que é? Um olho no peixe, outro no gato, né, mano? É. Ele é... Pra quem não sabe, na verdade, o Bruce Kulick toca no Animal Eyes, né, cara? Aham. Ele toca em duas músicas e tal, porque o Paul achou que o Mark Sturgeon não funcionou. Inclusive, antes de ir embora do estúdio, o Paul ver o Bruce falou, olha, não corte o cabelo. É, então. Ou seja, historinha de doença veio muito a calhar, né? A doença na mão do cara lá. Tudo mentira. Tudo lorota. Pode até ter acontecido mesmo, mas, porra, um negócio que ia sarar rapidinho, o cara ia poder voltar a tocar, mas não quiseram nem dar essa chance, né? É como você, sabe, tipo, despedir um empregado seu porque ele tava gripado. Isso. Tipo isso. Bom, mas vamos fazer o Faixa, a Faixa, a Faixa. Sim. E outra Faixa. Bom, esse disco começa com as músicas do Kiss que eu mais gosto dos anos 80, assim, cara. A que você mais gosta? Não, uma das que eu mais gosto. Certo. I've had enough into the fire. Sim. Toca aí, toca. Son na caixa. Son na caixa. Pronto. Na época era, sei lá, Ivi Hagenogi. É, lógico. Que I've had enough, o caralho, é um puta nome, parecia japonês, né? Então, tinha apóstrofo, tinha parênteses. Uma coisa de coisa, então. Essa era uma das músicas mais citadas nas resenhas da época como, sabe, uma amostra de como que isso tava em outro patamar agora. Até uma coisa também, Godoy. Quem não achou, por muito tempo, que eles falavam, I've had enough into the fire. E não é, né? É out on the cold, into the fire. É, exatamente. Só que parecia, não tinha sentido isso. Eles tinham que falar o nome da música completo, né? Recordo com essa lógica, assim. É, então. Mas, então tá. E, assim, todo mundo falava que essa música representava o ápice da bandeira enquanto encontrei instrumentistas, um fando vocalista, tava tudo, cara, outro... O cara citava na matéria que o Paul Stanley cantava junto com a guitarra, né? Aquele agudaço, assim. Porra, foi uma música excelente, né, cara? Pra começar o disco, você ficava muito feliz de ouvir uma música desse patamar aí. Essa é do Paul Stanley com o Desmond Child, de novo, né? Eu acho muito melhor do que a abertura do Lick It Up, por exemplo. É, é verdade. O Animal Eyes começa muito melhor que o Lick It Up. E Exciter é uma música boa e tal, mas não é desse nível aí. A Girl in Dance começa com o fogo nos olhos já, né, cara? É, muito, muito boa. Cinco estrelas, né? Mais uma música feita na banheira. É, Paul e Desmond Child. Só os dois? Só os dois. Juntinhos. Sim. Que tal nós dois? Essa é deles também, né? É. Tá. E quem canta é o Paul Stanley, quem fez é ele com o Desmond Child e, assim, inexplicavelmente, essa música, eles tocaram pouquíssimo, né? Acho que eles experimentaram. Pouquíssimas vezes, por algum motivo eles acharam que são óbvios. E por mim, ela teria que ter ficado. Na época, na verdade, da tour do Animal Eyes, na parte europeia da tour, essa música tava mais no meio do show, na verdade. Ela nunca abriu? Eu não sei se chegaram a abrir, mas... Eu tenho certeza disso, que na tour da Europa, essa música, até que foi tocada bastante vezes, até, mas ela tava no meio do show. Até naquele famoso... Naquele bootleg muito bem gravado, na época, de Ipswich. Eu não sabia que cidade que era essa, na época. Eu falava, que boa cidade é essa, cara? O cara falava, hello, street fish! Fala, que boa lugar é esse, cara? Sanduíche? Sei lá que merda que é. Mas o que eu vi aqui era Ipswich. E esse é um dos shows, talvez... Aliás, é o show mais bem gravado, eu acho, da tour do Animal Eyes. Tem muitos bootlegs com esse show e tal, porque passou no rádio, né? Eles tocam no meio do show, ó. I've had enough. Ah, tá. Uma versão legal pra cacete, assim, inclusive. Um extremo meio sem fôlego e tal, que devem estar pulando, rebolando, e falando no cu e tal, mas... Essa música é difícil, né, de cantar. Difícil. E, porra, eu, como criança, a minha versão criança de cinco anos, adorou essa música. Adorou. Era... É demais, cara. Você ouviu o posto... A voz dele tava bonita, né, cara? A voz... A versão de 33, ainda adoro essa música até hoje, cara. Também, também. Mas era muita coisa boa. A bateria, porra, o Eric Kass, você tá imaginando... Aquele cara que tocou no Creatures, né? Aquele que você viu no show do Brasil, na TV. Era aquele cara tocando bateria. E tinha muito da... Ah, como é que eu vou dizer? Tem muito... Muita arranjinha, muita coisa que é Eric Kass nesse disco. Apesar dele não ter sido o único baterista que tocou. Mas muitos daqueles vícios que eu falei que tem nesse 15 anos 80, sabe? Isso tem muito. É coisa de Eric Kass, né? Que não tinha até então, só teve depois dele. É. E... Tem muitos... Muitos... É... Retarezinhos na cara que tem a... Tem a carinha dele. É. Ah, e no encarte ele é o Zaka, né, velho? Totalmente, Zacarias. Ele é o Zaka. Faz aí. De peruca, né, cara? Você sabe fazer o Zaka? É. Puta, eu não sei fazer o Zacarias. Eu sabia, né? E assim, e as... As partes de bateria, inclusive, foram produzidas pelo Michael James Jackson, né? Ah, as partes... Porque eles iam começar a fazer com ele. É. A produção só que deu alguma zica aí que eu não lembro. Eu já li sobre isso uma vez. Mas já esqueci. É o mesmo cara... Esse cara que produziu o Lick Ramp, o Quiches, que ia fazer o Animal Eyes também, por algum motivo, ele teve algum compromisso, não pôde acabar e tal, a coisa. Então ele só produziu bateria e saiu fora. Aham. E o Poisteria fez o resto. É. Bom, mas tudo bem. Essa música já foi... Essa eu não tenho o que falar. Maravilha. Agora vamos para a segunda, Heavens on Fire. Heavens on Fire, que era o hit do disco, né, cara? Meu, quantas... Quantas e quantas vezes eu não fiquei esperando as perguntas de clipe da época, os poucos que haviam, né, cara? Sim. Tinha clipe trip, tinha... É clipe clipe, tinha realce. Eu acho que esse programa da Globo nem durou muito, mas é porque eu tinha uma fita gravada, seis horas dele. Então, pra mim, durou anos, entendeu? É, então... Tinha som pop também. É isso, nada disso pegava na minha cidade. E eu tinha esse clipe gravado, sem o começo. Não tinha aquela parte do Poisteria com a mão pegando fogo. Ou se tinha, era bem rápido, eu não lembro. Cara, esse clipe marcou época demais, assim. Esse clipe era muito bom na época de assistir, né? Muito. E, ó, deixa eu falar uma coisa interessante sobre o clipe. Depois a gente fala da música. Eu assistia isso com cinco, seis, sete anos de idade, certo? O meu pai era esse pai garanhão, solteiro. Ele tinha um apartamentozinho dele que ele levava a gente lá no final de semana, que era o abatedor dele, levava as mulheres pra lá e tal, né? Quando a gente não tava, óbvio. Mas quando a gente tava lá, o meu pai ligava a TV e botava Rock in Rio, em 85, que ele gravou também, e botava essa fita de clipe, a gente ficava vendo isso. Toda semana. Todo final de semana. E uma coisa sobre esse clipe, cara, é quando eu era muito pequeno, eu não entendia certas coisas. Quando eu fui assistir essa mesma fita, aos 10, 11 anos de idade, a primeira coisa que eu pensei, sabe o que foi? Juro, a primeira coisa que eu falei assim, puta que pariu, o Paul Stanley é uma bichona, velho. O Paul Stanley é muito viado. Olha essas coisas que ele tá fazendo, velho. Porque quando eu era criança, aquilo é o cara, né? A gitana ali. Com 10, 11 anos, tudo você acha que é gay, né? Tudo você acha que é ridículo, não sei o que é. Eu achei ele muito viado, cara. Eu não conhecia um personagem de banda, assim, que fosse tão viado quanto o Paul Stanley. E é legal isso porque, assim, assim como nós não tínhamos essa noção da bailolagem congênita dele, cara, você, como criança, você vai copiar aquilo que você admira. Então, assim, eu também, eu via tanto esse clipe. Eu tinha as minhas guitarrinhas de plástico, que você teve a ter também várias na época e tal. Então, assim, eu reuni a minha família na sala pra dublar Everyone's On Fire. Sim. Então, assim, eu sabia cada movimento do clipe. Eu sabia cada coisinha que o Paul Stanley fazia. Até a agachadinha que ele dá no chão, que ele dá batidinhas, porradinhas no chão, sabe? Sim, sim, sim. Devil to his, please! Sabe? Eu fazia tudo, assim, cara, sabe? E é lógico que agora eu falo, cara, eu devia ser uma criancinha muito gay, cara, assim, pra quem vê de fora. Ah, se você fazia direitinho, você era bem viadinho, cara. Eu fazia direitinho, cara. Lógico que se você me pedia pra fazer agora, eu não lembro mais. Talvez eu tenha bloqueado na minha cabeça, assim. Mas eu fazia direitinho, cara. Olha, eu sempre achei aquela coisa desnecessária, aquele monte de mulher, com aquelas moleques que não sabem nem a música, falam, have some fire, sabe? Muito tosco. O Dini, o Dini é feio pra caralho, velho. Nunca me convenceu essa história de que ele é o garanhão, que ele ia comer as mulheres todas. É muito tosco. Pra mim, eu pensava que essas mulheres devem ter ganhado muita grana, porque o Dini é muito, muito tosco, velho. Hoje em dia eu sei que tem um monte de moleque que realmente caiu na lábia dele ali, né? Mas, na época, eu achava muito esquisito. Ficava muito assim, se acha que é um bando de puta, sabe? Agora, a coisa mais genial do clipe, sério, eu acho coisa de, assim, Einstein. É o Eric K. sair da bateria, ela continua tocando, ele só pra fazer aquele backing, e sai correndo depois. Cara, aquilo é muito bom, velho. Eu não sei quem foi essa ideia, se foi do diretor do clipe ou se foi dele. Não, o Postal de Conta foi totalmente inesperado, que ele tava fazendo parte dele. Nossa, velho. o Carvinho por trás aparecia, assim. E depois, tipo, depois, né, o professor, ele foi falar, meu, o que que aconteceu? Aí o Carvinho falou, meu, my line, my face. Aham, claro, claro. Ele cantando no disco, né? Então eu falei, não, não, se eu canto, eu quero aparecer, cara. Sim, sim. É demais aquilo, cara. É demais. É a coisa... Eu ficava voltando essa parte, velho. Porque era muito, muito legal, cara. Era uma comédia, assim, nota mil, velho. Agora, quanto à música, eu já falei que ela é prejudicial à saúde, mas não é porque ela é prejudicial ao nosso ouvido, ela é prejudicial ao Paul Stanley, que até nessa época tem vídeos deles fazendo, tem um programa na Europa, eles tocando essa música, que ele canta muito mal, porque ela também é difícil de cantar. Não é sempre que ele consegue cantar ela bem. Né? Principalmente hoje em dia, né? Hoje em dia é aquele... Uno milha álcool pegando, né? Não é que é mesmo? Uau, uau, uau! Uau, uau! Parece um trator pra sair pra cima da Tercey Gonçalves, cara. É uma coisa meio assustadora. E era pra ser aquela notinha, né? E virou um... Uau! Putz, meus vizinhos devem estar, velho. Tá sendo mal aqui agora. Mas vamos lá. O que você acha da música? Cara, Embora seja uma carne de vaca, mas eu gosto demais dessa música, bicho. Ela marcou demais minha infância. Eu gosto dela. É uma música legal, sabe? Sim. Talvez seja a... Essa foi a segunda música menos é mais do Poestano, né, cara? É, a primeira foi o Lick It Up, né? Foi o Lick It Up. E essa... Ela não tem nada, a música, né, cara? E... Ele tava tentando achar o... O meio termo. Como dizer muito com pouco. E essa foi a segunda experiência dele, assim. Eu acho que ela é muito legalzinha, cara. Também, eu acho excelente. Pra mim, ela é cinco estrelas. Ela é um... É uma música perfeita, assim. Não falta nada. Nem aquele solo, né? Que é um solo esquisito. Eu não sei por que o solo ficou daquele jeito. Aliás, também não sei por que o solo do Lick It Up também é tão zoado. É que não tem solo, na verdade, né, cara? É, são acordes, né? É, são... Um arpejinho de acorde. Eu não sei por que se tinha o Mark John. Nem sei se foi ele que tocou isso, né? Não tem cara dele, não, né? Tem cara de Paul Stanley querendo... Aí eu resolvo, né? Tipo, ele no The Elder. Ou ele no Hold Me, Touch Me, né? Que ele resolve o solinho. O Shandy, é ele também. Mas, então... Apesar dela ser perfeita, dela ser nota 10, é impossível escutar essa música em qualquer outra versão, pra mim. Eu acho um pé no saco, assim. É aquele hit, meu. Desnecessário. Totalmente desnecessário, hoje em dia. Passou. Entendeu? Pra mim, pra fã, assim. Eu não ouço, cara. Gosto. Não ouço. Gosto dela. Eu sinto prazer em escutar ela no disco, cara. É. No disco porque traz toda essa coisa do passado, né? Remete a toda essa época. Ela tá num contexto, sabe? Então... Com a produção correta. Agora, eu ouvi ela... Sei lá, qualquer turnê depois. Eu acho um saco, cara. Principalmente hoje em dia. Não dá. Fusca 68, né, cara? Vamos passar para a próxima música. Queime, puta queime. Burn, bitch, burn. Burn, bitch, burn. Eu aprendi hoje que é meio um trocadilho com aquele negócio de queimar bruxa, né? Burn, witch, burn. Burn, witch, burn. Não sabia. Agora tá explicado, né? Quando eu falei, pô, queime, puta queime. Tinha um cara que estudava comigo no colégio e ficava zoando porque eu mostrei esse disco, né? Isso já em 90 e poucos, assim. Eu mostrei o disco pro cara. Ah, essa é a banda que eu gosto. E aí eu falei, ó, essa música se chama Burn, bitch, burn. Aí ele ficou repetindo o resto do ano. Toda hora que ele me via, queime, puta, queime. Queime, puta, queime. Eu falei, puta, que cara chato, cara. O que que podemos falar sobre ela? Eu adoro, pra mim, as Cinco Estrelas Total. Adoro essa música. Adoro o hipzinho. Eu sei que ela é uma coisa requentada, né? De demos do Dini. Músicas que foram rejeitadas e foram pedacinho. Um pedacinho de uma com o pedacinho da outra. Um pedacinho da letra. Tem aquelas músicas do disco do Kill, que é um disco que o Dini tava produzindo nessa época, que tem partes dessa letra. Né? Aquela expressão, né? Keep my tail between my legs. Put my log in your fireplace, que é terrível, né, cara? Então, cara, essa expressão é o que todo americano destaca, né? Porque, traduzindo, é que ele vai colocar a lenha dele, né? Ou o tronco dele de madeira, que é a piroca, óbvio, na lareira da mulher, que é a buceta de fogo, sei lá o que que é. Em chamas. É. Mas é isso, né, cara? Vou colocar meu pinto na sua vagina ardente. Imagina isso num disco nacional. Que bosta! Mas também, cara, acho que essa talvez seja a única música nesse disco que eu realmente gosto hoje em dia, cara. Tá? Você já estragou totalmente qualquer... Não, o resto, assim, não acho tão bom. Mas tem também suas próprias. Mas essa realmente... Essa merece... É a única, pra mim, dele que merece cinco estrelas. Pra mim é cinco estrelas. Eu sempre colocava ela em coletâneas. Porque quando as pessoas pediam pra eu fazer uma fitinha, fita cassete, coletânea do Kiss, eu sempre fui muito metódico, muito... É... Como é que fala, né? Metódico. É... Sistemático, sabe? Esse cara que tem que ter pelo menos uma música de cada disco. Certo? Ou, às vezes, até mais. E essa sempre tava. Eu achava essa música obrigatória. Ela tinha que estar nas coletâneas que eu fazia pros meus amigos e tal. Ela foi escrita apenas pelo Gene Simmons. A música anterior a gente não falou é Paul Stanley com o Desmond Child, né? A Heaven's on Fire. Tem uma coisa até que o Paul Stanley falou que o Bon Jovi só procurou o Desmond Child por causa de A Heaven's on Fire. E também Burn, Beat, Burn rolou ao vivo pouquíssimas vezes também, cara. É, né? Tive logo descartado. Então, Burn, Beat, Burn que é, então, o símbolo de quem quer falar mal dessa época do Gene e eles usam essa música por causa da letra dela. Mas tudo bem. Eu não tô nem aí pra letra dela. Pra mim, o que vale... É calmo assim mesmo, cara. Sim. Próxima. Get All You Can Take. O que que temos pra falar dessa música? Ela foi composta com o Paul Stanley em parceria com o Paul McCartney cover. É, o Mitch Wiseman, que era do Puto Mania, né, cara? Isso. Que é um cara que tá no meu Facebook. Ele é meu amigo. Amicíssimo, meu, né? Não, mas eu realmente adicionei ele, ele aceitou, então... E... Olha só que coincidência, né, que eu também toco com um cara que é cover de Beatles aqui. Que é o Reinaldo da Zum Beatles, né? Que é o Paul McCartney da Zum Beatles. E o Paul Stanley fazia, então, com o Reinaldo dele, que é o Mitch Wiseman. O Reinaldo dele. O Reinaldo dele é foda, né? E essa música tem o quê? As características dela. Vamos lá. Eu vou falar primeiro porque tá na ponta da língua. O riff derivado de Keep Me Coming e The Oath o próprio Paul Stanley fala sobre isso. Além disso, tem uma coisa que me chamou a atenção na primeira vez que eu escutei. Que eu comecei a ficar com vergonha, cara. Sabia? Quando eu tava ouvindo porque tava eu, meu pai e minha irmã e a namorada puta do meu pai da época. E a gente ouvindo essa música eu fiquei com vergonha porque a voz do Paul Stanley é irritante, cara. Ele fica o tempo todo socado num agudaço, assim, né? É que... Só tava esperando o que, né, cara? Tá vendo? Imagina o cara conversando com você. É o Carlos Alberto, né? da Praça Nossa, né? É totalmente lá em cima. Não tem um descanso. Não tem altos e baixos, entendeu? E depois isso seria, na verdade, não seria nem a exceção. Seria a regra daqui a uns anos, né, cara? Mas acho que nessa música ele perdeu a dosagem. Apesar de ser uma música que eu adoro também, né, cara? Eu vou dar quatro estrelas pra ela por causa desse fator chatinho, exageradinho e meio Led Zeppelin, né? A gente hoje sabe que é por causa do Led Zeppelin. Não é porque ele tava arriscando alguma coisa nova. Ele queria ser o Robert Plant. Na época, o que mais me chamou atenção nessa música foi muito mais isso, cara. Foi o... O quanto ela parecia com o Led Zeppelin, cara? Ah, eu nem sabia o que era o Led Zeppelin, Roderick. Eu tinha noção porque os amigos do meu irmão ouviam muito o Led Zeppelin, né, cara? E talvez seja um dos motivos pelos quais eu odeio o Led Zeppelin hoje em dia. Ah, tá. Os amigos do meu irmão comentavam muito, assim, porque eles iam em casa com ele, tipo, se reuniam pra ouvir os discos e comentar e ficavam ouvindo, né, no meio daquele monte de cabeludos e tal dos anos 80. Então, falavam, meu, ele tá tendo o seu o cara do Led Zeppelin. É verdade, né? Entendi. E isso... E, na verdade, talvez essa seria só mais uma das tantas músicas dessa época que eles tentaram fazer isso, na verdade. É, no Asylum a gente falou que tem um clone dessa, né? É. Raider for Love. Mas, ainda assim, é outra que eu eu gosto pra caramba dela, cara. Aham. O Mitch Wiseman, que é esse co-autor, falou que ele tocou baixo e guitarra. que ele lembra de ter tocado baixo e ter tocado guitarra nesse disco. É bem provável. Músicas como essa. Entendeu? Altamente provável. Eu não vejo o Gene em nenhuma das músicas do Paul Stanley. Porque não tem. Não tem Gene na música do Paul Stanley. Não sei nem se o Gene tocou nas músicas dele. É, pode crer. Eu sei que ele cantou nas músicas dele. E o Paul Stanley teve um cuidado que até agora eu não falei que pra mim foi excelente. Porque, assim, é... Eu não imagino o Paul Stanley tocando guitarra nas músicas do Gene também, não. Imagino até que foi o Gene que tocou aquela guitarra. Que tem uma pegadinha particular dele ali que dá pra sacar. Sabe? É... Mas o Paul Stanley colocou a voz dele em todos os backs. Então dá essa... Essa ilusão de que tem a banda inteira tocando junto. Certa unicidade, né? Tipo, burn, beat, burn. Você lembra do Burn, beat, burn? Então, é o Paul Stanley pra caralho, né? Já nessa aí não tem Gene. Get All You Can Take você não ouve a voz do Gene hora nenhuma, entendeu? E essa música marca a primeira vez no álbum do Kiss em que aparece um palavrão, né, cara? É, what fucking difference does it make? Aliás, a palavra fucking não aparece no encarte. Então, pera... O que que aparece no encarte? Só what difference does it make? Não tem o fucking. Ah, tá. E foi o Eric Karr que sugeriu, não foi? É, porque não cabia, né? Ficava faltando uma coisa na métrica da música. What difference does it make? What difference does it make? Ficava legal, assim. E lembro que na época eu era pequeno, eu falava, meu, por que que eles... Eu comecei a aprender a ler e tal, então comecei a querer acompanhar as letras por encarte e tal. Falava, meu, falta alguma coisa nessa porra aqui, bicho. Era porra mesmo que faltava, né? Sim, que porra mesmo. Que porra que tá faltando aqui nesse encarte? Ah, é isso mesmo. Depois que eu fiquei mais velho que eu vi que era o fucking, né? É que é meio... Tá meio... Oculto esse fucking, né? É meio... É meio... É meio boca com... Sei lá... Com bolo, pão puma, né? Sei lá. Balduco. Boca de balduco, meu. É meio técnica João Gordo, né, cara? O cara grava... O que ele gravou foi aquele... Qual foi o disco? Carniceria... Indo o bolo. Como é que chama o disco do Rato de Porão? Carniceria Tropical. Carniceria Tropical. É muito legal ver aquela música. Nossa! Indo o bolo, né? Bom, vamos lá. Essa música... Eu dei quatro estrelas. E você? Eu dou o síncroco, ela gosta pra caramba dela. Mesmo com os... Com as... Soltada de franga do Poe Stanny, mas... Aí temos... Lonely is the Hunter, cara. Lonely is the Hunter. Típica música pra fechar Lado A. Eu já falei isso, né? Final de Lado A, eles põem, assim... É que nem o Lado B do Compacto, né? Põe aquela musiquinha ali que... Se o cara não gostar muito, ele já até vira o disco, né? E já vai começar o Lado B. Essa música... Não existe argumento. Ninguém. Ninguém pode argumentar que é uma música forte. É uma música fraca, velho. É uma música... Dá uma preguiça, assim, né, cara? Me lembro que quando eu chegava nessa música, geralmente eu pulava ela, cara. Eu virava o disco, sei lá. Nunca tive saco pra ela, velho. Eu gosto. Gosto. Pra mim é quatro estrelas também. Você dá mesmo? Essa não me desce, cara. Essa aí vai... Assim, pelo valor sentimental de uma estrelinha, só ele lá, cara. É mesmo? É. Pra mim é das coisas mais... Pra mim é das coisas mais descartáveis que o Dini fez, cara. Ah, mas tem momentos bons, cara. Eu gosto daquele... Muito bom aquilo. E eu gosto também do refrão que tem a voz do Paul Stanley. It's the Hunter! Eu acho muito demais, cara. Eu gosto, cara. O solo é do Bruce Kulick. É. Né? E... Que não dá pra saber também, né, cara? Ficou bem Mark St. John o solo. Bem Mark St. John, porque é o mesmo estilo, né? São shredders dos anos 80. São esses caras que tocam rápido pra caramba. E olha, eu vou te falar uma outra coisa, cara. Ah, eu vou contar um negócio pra você, Godoy. Curiosidades também do Exótica. Lembra do Exótica? Yes. Grande Exótica. Então, eu lembro que eu fiz uma música do Exótica no segundo disco, que meio que sem querer querendo, eu coloquei muita coisa de Kiss naquela música, sabe? Muitos pedacinhos, assim. E tem esse... Que é o final dessa música, né? Copiadaço. Que é aquela música agora, do Exótica. Sim. Eu fiz pensando nisso. Poxa, eu adoro aquele pedaço. Eu vou colocar nessa música aqui. Só pra quem conhece, então, o Exótica, vai lá e ouve aquela música. Vai ver que tem influências de Lonely is the Hunter, que segundo Godoy é uma música, uma estrela, né? E pra mim é quatro. Pra mim, essa é das que não descem, cara. Certo. Vamos virar o disco, então. Viramos, colocando a agulhinha. Agora temos Under the Gun. Essa é a segunda experiência de músicas rapidinhas do Kiss. Nunca, até esse ano, nunca consegui ver esse parentesco com Gimme More, por exemplo. Pra mim, ela é uma música muito melhor que Gimme More. Gimme More parece música de maluco. Essa aí é uma música boa. Agora que eu gosto mais de Gimme More, cara, mas eu gosto de Under the Gun também. Under the Gun, na verdade, eu aprendi a gostar mais dela com o tempo. Também não era uma música que me descia tão redondinho na época, assim. E Under the Gun é meio que com o cu na mão, não, né? Tipo assim. Tipo, Under the Gun, tá sob pressão, né? É tipo, não passa nem agulha, né? Isso. Under the Gun. Under the Gun. Bam! Essa música tem na... Porque, cara, a gente esqueceu de falar a composição de Lonely's the Hunter. É só no Genesee. Solitariamente Genesee, né? Genesee. Agora, Under the Gun foi feita a seis mãos peludas dos anos 80. Poe Stunny, Poe Stunny, Poe Stunny, Aircar e Desmond Child. É. Ele conta, na verdade, que é a bateria que inspirou Poe Stunny, né? Porque ele tava, tipo, passando a bateria e fez o... Aí ele falou, olha, faz isso de novo aí, então. Aí, depois, ele começou o... Sim, sim. Sabe uma coisa que eu sempre ouvi nessa música? Sabe aquela parte do Fire? Fire! Você lembra uma música do Wasp? Chamava Tormento. Sim, do primeirão do Wasp. Então, no meio dela, ele também fala um... Eu não sei se é Fire. Acho que é Fire mesmo. Ele faz um Fire! Eu tinha certeza de que era o mesmo Fire dessa música. Porque é do mesmo ano, né? O disco. E eles tinham aquela história do Black Lawless, conheciam o pessoal do Kiza. Não sei, eu achava que eles tinham pegado desse disco e colocado lá. Porque é o mesmo tíngre. E depois você escuta. É verdade, né, cara? É igualzinho, velho. Essa música tem no vídeo, né? Animal Eyes Uncensored, é isso? Animal Eyes Live Uncensored. Isso. Under the Gun foi uma música, na verdade, que durou bastante tempo, nos anos 80 até, né, cara? Chegou até a turno do Hot in the Shade ainda, mano. É. Verdade. E essa música, eu lembro que denunciou todo o overdub feito naquele vídeo pra mim. Porque o Paul Stanley pula, 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 e a voz dele não faz. E a voz dele tá saindo ainda, né? É. Até um amigo meu fala... Ah, meu, você estragou meu sonho quando eu falo que Animal Eyes Uncensored era cheio de overdub. Eu falei, meu, você nunca notou que o Paul Stanley tá, tipo, 12 metros longe do microfone, e a voz dele tá saindo ainda? É verdade. E tem uma hora também, acho que é no final de Coldin, ou no meio de Coldin, que uma guitarra tá fazendo... A outra tá só... E tem uns harmônicos de guitarra. É, tem uma boa guitarra, né, cara? Tá meio, caralho, tem o... Eron Bayden agora, né? Yannick Girls. Ou o famoso Jannick. Jannick. Ai, ai. Vamos lá. Essa música pra mim é cinco estrelas, adoro. Hoje em dia é pra mim também. Dá um cinquinho pra ela. Antes era menos? Antes... Eu era pequeno, talvez dava umas três estrelas. Agora eu dou cinco. Ela cresceu em mim com o tempo. Aham. Ixi. Cresceu dentro de você? Cresceu. Algo em mim cresceu por ela. Pô, cara, agora eu tô achando que esse episódio tá meio... Get all you can take. Tá meio exagerado, muito gritado. Pelo menos na minha parte, que eu tô gritando pra caralho, rindo pra caralho. Me desculpem aí, pessoas. Mas pelo menos vocês entendem como é que eu me senti ouvindo Get All You Can Take a primeira vez. Aquela exagera, aquela coisa chata pra caralho. Vamos lá. Passando para o hit do disco, né? Outra que não. É o que era pra ser o hit, mas não foi, né? É o segundo hit, né, cara? Tem outra música que eu adoro, que é Thrills in the Night. Na época era Thrills in the Night. Então, Thrills in the Night tem aquele clipe montado às pressas, né? Na verdade, essa música... Era pra ter um clipe só dela, né? Um clipe bem feitinho, com historinha. Já é com o Bruce, né? O clipe. É, que chegou a ser feito, inclusive, mas por algum motivo nunca saiu, né? Ninguém nunca viu isso. Até hoje, cara. Isso, aham. Que até quem já viu fotos do Kiss nos anos 80 de terninho branco, são todas as fotos das gravações desse clipe. Nunca vi. É. Depois joga no Google. Sei lá como. Kiss de terninho branco. White suit. White suit. Mas todas as fotos dessa sessão são do clipe. Que eles estavam no clipe de terno, né? Por algum motivo. Ninguém sabe como é a história, mas ninguém viu. Preferiram pegar as cenas do Animal Eyes lá e fazer um clipe baratinho de 10 reais. Tem umas cenas chroma key bem constrangedoras, né, cara? Do Paul Stanley, tipo, dá pra ver aquele contorno do cabelo dele recortado, assim. Horrível. Ela choupando, mas... Agora, a música é muito boa, né? Muito boa. É do nosso amigo francês, de novo, né? É do... É do... Negão Moicano, de novo. Negão Moicano. Jean Beauvoir. Que é do Flasmatics. Uma boa música dele. Ele toca o baixo. Aliás, o Under the Gun, ele toca o baixo também. É, eu gosto muito desse cara, bicho. Eu sou... Eu sou fãzão dele. Eu sou fã das bandas dele. Eu sou fã do... Do Crown of Thorns, que é muito legal. Sim. Então, e se pá, ele tocou o baixo em todas as músicas do Paul Stanley. É bem provável, cara. Né? É o que se diz. É o que se diz! Tá. Próximo é troféu lá em cima, cara. Você quer ver que é parada? Então... Essa música é muito boa, eu gosto pra caramba dela. Ela não tem cara de hit, cara. Ela cai num pouco do carne de vaca e eu não escuto mais ela hoje em dia, não, cara. Você acha mesmo, cara? Ela não chegou nem a estourar, cara. Eles quiseram usar ela como hit, mas ela não tinha potencial pra isso, cara. Ela é uma música de álbum. Ela não é tão, sabe, cantarolável quanto uma heavens on fire. Foi isso que até lançaram a música e ela afundou tão rápido quanto uma âncora, né? Verdade. Eu, quando tinha uma bandinha lá em Juiz de Fora, eu lembro que eu pensava, então eu vou colocar umas músicas, uns covers no meio das músicas próprias e essa era uma delas, que eu achava que era um puta hit. Essa aí vai pegar no show, né? Essa e aquela do Wasp, Wild Child. Achava que era um hit, né, cara? Ninguém conhecia. Não ficava apoiando. Ninguém conhecia. Agora, você sabe uma música, acho que é da Katy Perry, que é recente, que fica... Na 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 na... Na 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 na... Na 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 na... Na 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 na... Eu sempre ouço... Thrills in the night, fall from the... Cara, tem uma certa semelhança, é verdade. Sempre. Eu ouvi a primeira vez e falei, ih, essa pessoa conhece... Essa pessoa que compôs isso aí... Conhece e quis. Conhece e quis. Conhece e quis. Conhece e quis. a você também. Radão que rouba ladão é ótimo, né? Ladrão que rouba ladrão. Isso aí. E assim, outra música que foi tocada pouquíssimas vezes ao vivo, ela aparece no Animal Eyes Live de cagada, porque ela mal foi tocada ao vivo. Thrills in the night. Ele conta aquela historinha, a mãe que é a garota, que de dia é boazinha, de noite é legal. And that she's bad. Bad. Que bota, a historinha foi a ser muito chata. Da vergonha ali essa hora. Agora, nesse ponto do disco, você começa a perceber que os solos do Max and John são todos iguais, né? Que é tudo... Tem todas as músicas isso. Esse fragmentinho de guitarra, tem todas as músicas, cara. Então tá, vamos passar para a próxima música, While the City Sleeps. Então, Thrills in the Night é meio cinco estrelas, cara. Ah, é? Thrills in the Night, cinco estrelas. Então, de novo, deixa eu falar para vir o som. While the City Sleeps. Mais uma do Genesee com o Paul McCartney. Com o Paul McCartney, com o Reinaldo. Genesee e o Reinaldo. Genesee e o Reinaldo. É. Essa é uma das músicas do Gene, que eu não posso dizer que eu gosto dela pra caralho, mas até que passa, entendeu? Eu gosto pra caralho. Gosto muito. Para mim é tipo Burn, Beat, Burn. É mesmo? É, cinco estrelas pra mim. Eu dou três pra... Tudo bem. Porque ela é tipo... Acho ela legalzinha. Aham. E eu não... Olha essa história que eu tenho. O... Lembra do Fábio Hoffman? Sim. O famoso Kulu? Ele falou pra mim, eu não sei se ele tava brincando ou se ele tava sério mesmo. Meu, essa música foi um hit no... Acho que no México. Ou na Espanha. Eu falei, como assim? Acho que é no México mesmo que ele falou. Eu falei, por que que essa música foi um hit? Porque essa música não é hit em lugar nenhum, né? Apesar de eu dar cinco estrelas pra ela, eu sei que ela é uma bosta, né? Como assim, hit? Porque Wild City Sleep, que eles fazem a siesta depois do almoço. Eu falei, ah, não, velho. Se eu vi ela não cantar... Não, mas ele falou sério. Então eu não sei se é uma piada que ele ouviu e ele achou que era sério ou se ele tava fazendo uma... Tirando onda com a minha cara. Até hoje eu não sei. Você sabe alguma coisa? Essa música foi um sucesso em algum lugar do mundo? Não. No Peru? Não. Acho que essa música não foi um sucesso nem com o Dini Simmons, cara. Nem com o próprio Dini Simmons. Nem com o próprio Reinaldo também. Ele acha uma bosta, sim. Então, é essa que tem aquele lance dele estar lendo um guia de TV pra tirar inspiração pra letra? É, exatamente. Essa e a próxima, né? A próxima tem que contar um cara de... O Dini fez essas músicas nas coxas mesmo, né, velho? Nas coxas total. Imagina ele com um caderninho, assim, caindo pelas coxas, assim, que é garrancho. Ah, tá pronto. Enquanto ia de lugar pro outro, assim, né? Tipo, eu não tinha o que fazer. Tipo, ah, é. Deixa eu te ver umas bostas aqui, velho. Aqui no Kiss FAQ, Kiss FAQ, fala que essa música foi oferecida para a banda Heavy... Petting, é isso que fala? É, Heavy Petting. Heavy Petting chegou até um... É... E sendo no Brasil, até. Eu lembro, mas eu nunca ouvi. Eu tinha ele, até. É uma janelinha abrindo, assim, tipo uma cortininha, né, assim, que tem uma mãozinha abrindo a cortininha e os caras tocando no fundo, assim. E presta ou não? Cara, eu ouvi esse disco, eu tinha uns seis anos, eu não me lembro, cara. Se eu dissesse que eu me lembro, eu estaria mentindo. Eu não preciso pegar ele e ouvir de novo. Deve ter no... New Toppa pra ouvir. Deve ter um full album lá. Depois eu preciso reouvi-lo. Mas foi uma música oferecida e rejeitada, pelo visto, né? Porque acabou eu não explico isso. Tive nem uma banda de terceiro escalão que isso, né? Você vê como o negócio é bom. O Paul Stanley foi estratégico também, né? As músicas dele sempre, a primeira e a segunda de cada lado, e as do Dini empurrada lá pro fim, né? Quem sabe que os refugos vão pro fim, e as bobas começam. Ó, mas também, seguindo a regra que eu falei, tem muito Paul Stanley nessa música, nos backings. Você ouve o A no City Sleeps. Tem a voz dele junto ali. O que eu acho legal. É verdade. Bom, pulando então pra a próxima. Agora é essa, né, Godoy? Murdering High Heels. Essa também, aqui vai. Essa aí eu sou obrigado a concordar com você, velho. Essa é dura de engolir. Eu gosto, assim, gosto, eu gosto de tudo do Kiss, cara. As minhas uma estrela são músicas que eu gosto, mas essa aí vai levar duas só, velho. Essa já é forçar muito a barra, né? Você nunca vai ver alguém falando que é a melhor música do disco, que é a melhor música da banda. Não dá. Essa música é de doer, velho. Até o nome é horrível, né, cara? Só a sinatra de salto alto. E o refrão, né? É. Só Faltou a Vinha. Mais um bom do Vinici com o Reinaldo. Com o Reinaldo. E também com o solo do Bruce Culli, que tadinho do Bruce Culli, que olha as duas músicas que deram pra ele participar, né? Nossa, tipo, é... Pagaram o cara com, sei lá, tipo, os... com o Habibs, assim. Ah, que você vai estar divulgando o seu trabalho, entendeu? Vai botar as piores músicas, né, cara? Tá aqui, parei. E disse que a participação dele é só aquele finalzinho, tem umas... umas frasezinhas de guitarra, quando a música já vai abaixando mesmo, assim. Cara... Ó, vou com chave de merda, né? Não sei o que o outro. Então. Passou tão bem, né, cara? Olha, e eu, quando criança, juro, eu já tinha essa noção, que o disco ia... ia se apagando, né, velho? Tanto no lado A, quanto no lado B, ele ia ficando pior no final. Músicas que... assim, meio descartáveis mesmo. eles falavam, porra, essa música tá aí só pra encher linguiça. O que os americanos chamam de filler. Filler. Que é exatamente isso, né, cara? Encher linguiça. Não é o musical Black O Jackson, inclusive, não é o... FILLER! É o FILLER! FILLER! Pode crer. Hoje de encher linguiça. Não, não, não. Não é... Isso é um... Os caras colocavam no... no fim do álbum, exatamente com esse intuito, cara. Tipo, olha... A gente precisa ter um tempo X pro disco. Põe porque é bosta aí, velho. Sim. Bom, se fosse fazer um... um show daqueles de Kiss Cruise verdadeiramente lá do B, imagina eles abrindo com essa música. Abençórios! Panam, 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 panam... Põe, galera! Abençórios! 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 Tá bom, esse foi o Animal Eyes. Temos mais coisa pra falar dele? Pós? Vamos falar da capa e da contra capa, da montagem dele? Então, a... Como você falou, essa capa foi talvez uma das primeiras capas do Kiss que não traziam a banda na frente, né, cara? Até achava... Agora, você não deu uma estrelinha pra Mother in High Hills? Puta, cara. Meia estrelinha. Não dá pra dar meia estrela? Não, é uma. Ou zero. Uma, vai? Tá bom. Então lá, capa. É uma outra capa. Eu achava... Essa capa era muito legal na época, cara. Aham. Eu achava legal até hoje, cara. Não sei o que dizer também, mas é... É, são as peles. Só que não tem quatro, né, cara? São só três, né? Quem será que é a zebra do disco? É que eu acho que, na verdade, a terceira pele é essa parte preta de cima, né, cara? Que deve ser a Pantera Negra e tal. Ah... Você tá brincando, cara. Pra mim, era só um negócio preto. Sacou? É uma... É uma pelezinha também, cara. Deve ser o quê? Tem o... Tem a Pantera Negra, tem a onça. O tigre dente de sabre. Tem a dente de sabre, tem o tigre normalzão. Tem a onça pintada. Você tá pintado é quem, né? Quem foi pintado ali? É quem levou um pinto, né, cara? É a onça. A zebra é o Mark St. John, né? É assustadinho, né, cara? A zebra do disco, né, velho? Tadinho. Mas então, e dizem que essa contracapa, assim, ela... A foto original não tem nada a ver. É. O Mark St. John, também, teve isso muito legal pro Kizazailon, acho que em 99. Kizazailon, não o disco, tá? O site, né? Que eu tenho hoje, tá no ar, inclusive. E ele conta que essa foto basicamente não existe, né, cara? Que o foguinho que você vê na foto, na vida real, eram uns 5 centímetros de fogo no chão, que você mal via. E ele falou que ele chegava todo dia nos... no estúdio, né, dos... nos... nos offices, né, do Kizazailon. E tinha, acho que a parte do pessoal que cuidava, né, da parte gráfica dos álbuns, que estavam fazendo a capa e tal. Então ele falou que, meu, era... Ele ia cabeça pra um lado, braço pro outro, perna pro outro, e... Por isso que você vê um... Não tem lógica, né? As pernas dele mesmo, se você acompanhar, a pose que ele tava, pra ficar uma perna de um lado e outra do outro, assim, tem que ser muito estranho. As pernas da Eric Karras gigantes, velho. O Eric Karras é uma puta tampinha, né? Ele fala que se você olhar bem direitinho, você consegue ver que é uma... que é uma... Uma colagem. É uma montagem. Eu adorava essa... essa foto, cara, do animalizer contra a capa. Também. Mas eu nunca entendi por que eles tão sujos, velho. Suados, engraxados. Por quê, velho? Acho que era mais... mais true, né, cara? Não sei se é sujo, sei lá. É aquela época... é... Schwarzenegger. Como é que chama aquele filme? Mad Max. É uma coisa meio... Mad Max. É, isso. Como é que aquele do Schwarzenegger chama Comando, em inglês? Aqui, como é que era o nome mesmo? Que ele ia atrás pra resgatar a filha dele, aí ele tinha uma bazuca. Não lembro do barbú. Mas é tudo isso, né? Os caras suadão, com a cara meio... uns borrão preto, assim. Isso. Isso ainda é... É uma coisa pré... é... pré-hair metal ainda. Então, tipo... Não era legal parecer bonitinho ainda e feminino. Era legal você parecer sujo. É. Era o começo, né, da viadagem ainda. Não tinha... Era uma coisa tão... tão explícita ainda. Sim. E... Eu lembro que eu tinha um pôster... É... Um pôster muito famoso dos... dos anos 80, que é do... Eu não sei de onde que saiu aquele pôster, cara. Eu... Eu acho que algum fã que fez começou a vender. Alguém fez essa... Essa porra, mas... Era o... Era essa contra-capa do... Do Animal Eyes. Ah, com aquela cara do Ditty, do Rock and Roll Over. É, exatamente. Ele tá até no meu quarto, aqui na porta do quarto. Até hoje eu tenho ele. Um pôster também sem maquiagem, mas com a cara branca, que eu não entendi a nada. Tem uma... Tem uma foto deles na época do... Do... Click It Up, do canal ao vivo. Na verdade, é só o pôr, não é? Não, não. É o... Tem o... Tem o pôr sozinho. Lá tem a banda inteira do lado. Ah, é verdade. Eu tinha um quadro disso aí. E o... E o... E o que é o que é o ZZ, assim. Você tinha isso? Um quadro disso ou era um pôster só? Eu tenho até hoje um pôster solto. Então, o meu era enquadrado. O meu pai comprou pra mim. Alguém deve ter pegado esse pôster, fez um quadro com ele, né? Aham. E eu tinha isso na minha parede durante anos, cara. Era o pôster foda do Kiss que existia. Além das revistas som 3, lógico. E tinha um... Por 84 embaixo. Isso, verdade. Na época, todo mundo tinha um desse, cara. Acho que era o pôster que mais rodou. Sim, sim. As casas dos fãs de Kiss da época. Verdade, eu tinha esquecido disso aí, cara. Tá na minha porta aqui, cara. Tô estourando pra ele agora, inclusive. Olha só. Eu tenho nada de pôster na parede, mas... Eu tô inteirão ainda. Até hoje. Que legal, né? E assim, eu não sei até onde... Eu não sei de onde que veio isso até hoje. Eu não sei quem fez. Porque não é oficial nem fodendo, cara. E assim, é. Então, o... O álbum foi gravado, certo? O Kiss tinha que sair em turnê. E o que aconteceu, depois de tanto estresse... Que o pobre Marques Candion passou indo pra lá e pra cá, segundo ele todos os dias. E ele ficou com as juntas imprestáveis, né, cara? Começou nem... Ficou todo inchado e tal. Ficou parecendo tipo o Stay Puffy do Ghost Puffer, sabe? Tinha como tocar, né? Para... Nossa, para o desespero do poestânia, né? Nossa, que pena. Eu não posso ir tocar. É, né? Temos que arranjar alguém. Que pena. E... É... Foi aí que chamaram pro seguro aqui, né, cara? Pra... Tava já em stand-by, né? Total. E o cara... Basicamente, só... Só ligaram pro cara, tipo, Chega aí, né? Começa aí, já. Pode começar. Sim, sim. E assim foi, né, cara? É... Só que nessa, né, tipo... Porque era pro cara ficar bom e voltar pra banda. Isso, né? E aí ficou bom, só que nunca voltou pra banda, né? Verdade. E... O... O Buzz Crick fez a... A turnê inteira do Animal Eyes Com... Exceção de três shows, né? Já com... A maior prova de que o Mark St. John se... Se recuperou meio que logo Foi que... Antes da tour do... O Animal Eyes acabar... Inclusive, dias antes de eles gravarem o Animal Eyes Live... É... Eles fizeram três shows com o Mark St. John, né? É... Ah, esses shows foram no meio do torneio, então? Sim. Foram... E assim, foram... Foram dois... Dois meios shows... Não sabíamos se ele ia conseguir tocar inteiro o jogo e tal. Então que ele tocou até junto, não foi? Sim. É... Os dois, né? Ah, tá. Porque tem a foto deles... É, no fim do... É... No fim do show, os dois foram lá no... O show de Binghamton, que é o único que ele tocou inteiro, tem... Tem a gravação e tal, existe a gravação... É... Você tem tanto tempo do mundo pra ficar bom, você precisa voltar pra banda a mais, tá? Valeu, velho. Nossa senhora. E eu... O... O... O Mark St. John conta, né? Que tipo, que ele... Ele... Ele fala que... Ah, eu não... Perguntaram, né? Se ele tinha algum problema com o bruxo de cura por causa disso e tal. Ele falou que... Não, cara. É... Se... Se é só namorada e está sendo comida por algum cara... O problema não é do cara, é do só namorado. Claro. Então, tipo... Ah, faz... Faz sentido. Não sei que o cara seja seu irmão, sei lá. É... É... Ele tem um certo problema, né? Mas ele falou que não, meu... Sem princípio se deu bem com o bruxo, você nunca... Nunca foi nenhum... Nenhum pro ele. Ele tinha um problema assim com... Com o Põe e o Kodini, como ele foi tratado pelos caras, né? Ele sentia muito mal, porque assim... Ele... Ele conta, e é verdade, né? Como... A gente falou, o... O Animal Eyes foi o primeiro disco do Kiss... A ganhar... A ganhar platina. É... Em muito tempo, assim... Desde o Dynasty, né, cara? Uhum. E... E... Todas as críticas... É... Falavam dele, basicamente. Não do resto da banda. Sim. Ele meio que sentia responsável também pelo sucesso do disco. Não... Não apenas ele, mas... Ele sentia parte daquilo e ele acha que... Ninguém... Jamais eu quero chupir ele quanto a isso, entendeu? Uhum. É... Ele ficou... Ossado, descartado e... Valeu, ué. É, verdade. O Animal Eyes foi o disco do Kiss que mais vendeu nos anos 80, né? Sim. Nenhum... Nenhum... Nenhum mais chegou perto, cara. Nem Crazy Nights, nem Asylum, nem pôr nenhuma, cara. Nem o Hot DeShade que tinha, que tinha Forever, vendeu tanto assim. Verdade. E ele se sentia meio que mal porque ninguém dava caixa pra ele. Foda, né? Foi uma coisa meio... Meio triste, né? E... Mas... E assim... Acho que a gente não pode falar de... Até eu começo a falar da... Da... Da tour do disco, não. Porque a tour foi meio que... Até que sem... Sem eventos muito... Específicos. Marcante. É, não. Nada. E assim... É... A gente não pode falar do... Dessa época, se você viveu, né? Tipo... No Brasil, sobretudo. Sem falar... Do Rock de Kiss, né, cara? Ah, é. Rock de Kiss, cara. Que é a capa dessa época, né? Que é o... Que é talvez um dos... Um dos discos mais... Mais disputados, cara. Pelos... Pelos fãs de Kiss o mundo inteiro, assim. Dos itens mais... Mais colecionáveis, mais... Sim. Eu tive e vendi baratinho, meu, cara. Agora... Vale uma graninha o deles, hein, cara? É, né? É assim... É uma coretânea que saiu só aqui no Brasil. É uma coretânea dupla. Extremamente bizarra, né? Aleatório pra caralho aquela seleção de música, né? E a... Talvez seja... A única capa mundial que tem na capa. Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho o Mark St. John, né? Ele tá com a mão virada, assim, né? Tocando... É, mas era tipo... E assim... Mais do que o disco em si, que já é uma coisa totalmente... É... Única como... Como item impressionável, mas... O mais legal desse... Desse disco é se virar contra a capa dele. Tô com ele na mão, aqui. Como você vê o... Seleção de repertório. Sidinho Cambalhota, cara. Muito bom, velho. Quem que é esse? É o quinto trapalhão, cara? Tive as manhas, cara, depois de... Assim, muito tempo depois, logicamente, quando... Quando começou a internet, né? Falei, cara, tem que... Quando eu comecei a ver que a internet, o que é? Fazia com que você achasse seres que você nunca pensou que ia achar de novo, né? Quem sumia antes, você achava agora. Falei, meu, deve ter algo do Sidinho Cambalhota, cara, na internet. O Google, sei lá, qualquer coisa. Eu procurei ele e tal, e ele... Ele era um DJ muito, muito famoso do Rio de Janeiro, cara. Ele era um cara responsável pelo começo, veja só, da invasão do funk no Brasil, cara. Olha... Assim, mas assim, no... No funk, funk mesmo, sabe? Tipo, o funk da época do... Sabe, do Furacão 2000, anos 80, 82. Sabe, quando... O funk era coisa de gueto mesmo, bem longe dessas... Dessas boas de hoje em dia, assim. E... Ele já morreu, inclusive. Acho que ele foi... Ele foi assassinado, se não me engano, no Rio de Janeiro mesmo e tal. Foi um fã do Kiss. Eu não sei. Que seleção de música é essa, mano? Legal que assim, ele não tinha nada a ver com esse... Com esse universo do rock. Nada a ver. Por isso, talvez, a falta de noção do repertório, assim, né, cara? Nossa Senhora. E da foto, né? Porque se tem esses caras... E não tem nenhuma música que passa perto de... Animal Live, né? É assim, você vê... Você vê que ele tinha uma breve noção de quais eram os maiores hits. Então, tipo assim, ele colocou... Rock Around Night... I Was Made For 9 New... Detroit, né? I Love It Loud, tem que ter e tal. Mas aí, assim, ele falou... Puta, olha... Eu conheço essas cinco. Tem Naked City, não tem? Aí ele falou assim, ah, o resto agora vai ser... Unidunité, saca? Caramba. Aí, meu, puta, tem... All American Men. Nossa, né. Nowhere to Run. She's so European. Puta que pariu. Naked City. Carisma, cara. Take Me Away. Puta que pariu. Saca? E esse disco, assim, ele é considerado... Uma das coletegas mais bizarras do Kiss, né? É totalmente estranho. E... Então, assim, saiu... Saiu só aqui no Brasil. Era uma série, na verdade, que era o Rock D a série. Ah, sim, sim, eu já vi. Tinha várias bandas. Tinha Eric Clapton. Tinha até do B.D.S., não tinha, não? Acho que tinha B.D.S. também, assim. Eu ando na coletânea nesses moldes aí do B.D.S. Eram todos discos duplos, né? E... Isso. Tinha um textinho por dentro e tal. Aliás, o texto que tá dentro, se não me engano, é do... É do Paulo Cisino. Deixa eu ver. Essa crava surda aqui, né? É, do... É, do... Do Paulo Cisino da... 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 Da metal. Da... 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 Da metal. E tem uma foto da época do The Elder, não tem? Dentro. Tem The Elder, tem do Creatures, tem do Animal Eyes e... É, tem duas do Animal Eyes, uma do The Elder e uma do Creatures. Tem um textinho, né? É bem... Um preto e branco dentro, bem simplesão, assim. É interessante que, assim, toda essa... Essa série hoje em dia, se você procura um... Um Cipo, um homologinho, meu... Todos os discos são, tipo, cinco reais. Dez reais. É, cara. Só o do Kis, por algum motivo, ficou caro pra caralho. Vai entender, né? Os caras começaram a... A pressionar, sei lá. Então, assim, você não acha um desse por... Meu, menos de cem reais. Caramba, hein? Se você pagar menos, você tá com sorte. Valeu. E é um dos... Então, é... Pra você que gosta de... De colecionar itens do Kis... Corra... Corra atrás de um rock de Kis. Que é uma coleção do Kis sem... Sem rock de Kis, não é uma coleção que se preze, cara. Você não entende isso. Sensacional. Agora, aqui, uma coisa que a gente esqueceu de falar durante o disco, é que esse disco também tem overdubs de bateria do Arnold Schwarzenegger. Isso. Também, né? Na fase júnior, que ele tava grávido, né? Mas tem, né? Como é que chama o cara? Alan... Alan... Também, é um verdão de bateria. Fico imaginando, né? Sabe, sei lá, que raios é isso, né, cara? Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. É, você é um... Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Psss. Um pratinho aqui, né? Uma viradinha ali. Aquela coisa de anos 80, que a bateria tá lá. E vai uma virada por cima. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Enquanto a bateria continua no... Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. O cara é o polvo na bateria, né, meu? E com isso acabamos de falar do disco... Polêmico, não, né? Não, cara, é... Talvez não polêmico, mas talvez seja um disco subestimado, cara. É. Sobretudo, sobretudo é pelo pessoal mais novo, cara, que meio que vai nessa da mídia, formadora de opinião, e descredita tudo o que fez nos anos 80, cara. É uma puta banda de pau no cu esses caras, inclusive, cara. Saca. Na nossa época isso era foda pra caralho e é foda até hoje, cara. Verdade. E, meu, é... O nego tem que parar de entrar nessa de que... Não, 15 anos 70 é foda pra caralho, 80 é uma merda. Ridículo. Por quê, cara? Quem tava lá sabe que não era assim, não, bicho. Agora, o próprio que parece querer saber, vender essa imagem agora, cara. Sabe, é... De que, ah, nossa, o Kiss afundou nos anos 80. A banda começou a sumir, desaparecer. Cara, eu ia na Woodstock na época, velho. O que tinha de fã de Kiss era absurdo. E não era, sabe, fã de Kiss dos anos 70. Era nos anos 80, cara. Era cara que nem sabia, ou nem se importava que era Peter Criss, velho. Aham. Sabe, é... O que contava era, ó... Era animalize, contava era o Kiss de agora. Sabe, né? Era aquela foda, era o Kiss que tinha, sabe, crescido, desenvolvido, vai pra uma outra coisa, que tava muito melhor, sei lá. Uhum. Sabe, e... O pessoal de ninho parece que meio que perdeu um pouco essa noção, cara. Foi referência, né? É, referência agora não. Não, 70, foda pra caralho. 80, ah, não. Isso é bosta. O que estava, tipo, putz, fundo do poço. Cara, não era assim não. Desculpa aí, velho. Uhum. Tem... Acho que o... O fundo do poço, nesse caso, tá bem mais adiante, velho. Bem mais. E assim, e... Mais adiante falaremos pra quem estreou, depois a gente fala do... Mais em detalhes do Animalize Live and Sensor que vai ter um... Um episodinho só pra ele. Uhum. Junto com os outros vídeos do Kiss, né? Os vídeos de longa duração do Kiss. É isso aí. Então, falou, meu velho. Abraço a todos que estão ouvindo. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado, Godoy. Fizemos mais um. Mais uma Mission Impossible cumprida e até a próxima. Até a próxima, então, cara. Abração. Falou. Valeu, tchau. Eu vou te falar a parada. Eu vou te falar a parada. Fui jantar com ela ontem. Até como fui.